Jerônimo Cardoso, o acidente aconteceu aqui na rua rodoviária, quando esta caminhonete acabou colidindo aqui na lateral deste veículo que estava estacionado. E este veículo, olha só, na verdade um engavetamento, né Jerônimo? Acabou colidindo na traseira do outro, também estacionado. A informação que nós temos até agora é que o condutor desta caminhonete estava conduzindo o veículo aparentemente embriagado. Neste instante ele se encontra lá na viatura da polícia militar e nós vamos tentar conversar com ele. Será que ele vai falar com a gente? Vamos lá. Não, a caminhonete do meu pai é quem disse que a caminhonete é roubada, a caminhonete está aí, o noto fiscal e tudo mais. A gente tirou com a caminhonete zero, só que a gente é rico agora e tem que ser pobre também agora, é? Você é rico. Olha lá, a caminhonete lá, olha lá, não tem nem placa, não tem. Como é que foi o acidente lá? Você não viu não a traseira do carro? Não, eu só baixei a caminhonete só. Só encostou? Foi, mas ela está lá, a caminhonete lá. Eu pago, seguro paga, seguro paga, todo mundo paga, todo mundo fica trominho. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez, e você aí, bebeu? Bebeu? Você bebeu hoje? E você também bebeu? Eu queria que você confirmasse, Paulo. Eu também ia perguntar pra você também. Posso perguntar pra você? Eu faço as perguntas aqui. E aí, a caminhonete é sua ou é do meu pai? Ou é minha? É sua, caminhonete. E a caminhonete é sua também? Seu pai? E é sua, da sua mãe? Não, eu queria saber. E é da sua mãe? E aí? E agora, responde pra mim. De um milhão, pagalumes por aí.